E aí meus queridos, ó Hoje eu tô aqui mostrando esse aquário meu aqui É, eu ainda não tinha mostrado pra vocês Mas já tem um bom tempo que eu tenho ele A fauna aqui Tenho esse acará disco Esse outro disco também Tenho esses bandeiras aqui Tem uma diversidade de acarás Tem pacu ali Tem uma diversidade de tanto, ó Vocês podem olhar, vou sair aqui Vou mostrar pra vocês também o samp que eu fiz Tive um tempo afastado Nem tive tempo pra essas coisas Mas eu vou pegar o flash aqui Mostrar esse santo aqui Meu pai e eu que fizemos aqui Eu não tava direito Eu apaguei a luz ali, mas Ele tem 150 litros Né E eu tenho esse jumbo aqui também Que não vai ficar de fora Eu tenho dois oscars Montilapia albina A ração que eu dou pra eles É a monsterfish Tamarama Tem a da poitara aqui também Pra rascudo Né Pra peixe de fundo Tem a dos discos Tem essa outra de carnívoro Carnívoro pros discos azuis Que ainda não comprei Isso aqui é velho Os peixe menor Isso aqui é pra tartaruga Nem dou muito Mas tá aqui em cima também E é isso Esse filtro aqui Daqui eu uso O filtro Câncer E é só isso mesmo Que eu queria mostrar Tenha uma Boa tarde aí E é isso Falou Tchau Tchau Obrigado.